Abandonei a meriota, hoje eu vou de BMW O perfume é o que elas gostam, o pisante é do mais caro Tô matando a picadilha que a Lacoste me emprestou Mas eles deram bobeira e a Oakley patrocinou Não tô de vacilação, sei o certo e o errado Sigo com a plantação, me mantendo um cara raro As meninas se enganou quando me viu lá embaixo Hoje me chama de amor, se não é fã eu esculacho Minha mãe sempre me falou, que eu nasci pra brilhar Me ensinou, me aconselhou, a conquista a batalhar E respeito não se compra, e com luta se conquista Tem que saber falar não, pra continuar na pista E no final de semana acho que eu vou pro Abari Vou ligar todos os amigos que é pra nós se divertir Vai ter cinquenta menina pra cada menino Só não cola talaria, nem os que for vacilão Se tá pagando de gato vai ter que ter sete vidas Pedrinho mandou papo, tacou na voz do mãozinha Nós é da hora, maneiro, maravilha, mó legal Mas se ficar de bobeira vai se ver congeneral Abandonei a meia, hoje eu vou de BMW O perfume é o que elas gostam, o pisante é do mais caro Tô mantendo a picadilha que ela coste me emprestou Mas eles deram bobeira e a Oakley patrocinou Não tô de vacilação, sei o certo e o errado Sigo com a plantação, me mantendo um carragado As piranhas se enganou, quando me viu lá embaixo Hoje me chama de amor, se não é fã eu escolacho Minha mãe sempre me falou, que eu nasci pra brilhar Me ensinou, me aconselhou, as conquistas a batalhar Que respeito não se cobra, que com luta se conquista Tem que saber falar não, pra continuar na pista E no final de semana acho que eu vou pro Avaí Vou ligar todos os amigos, que é pra nós se divertir Vai ter cinquenta bandidas, pra cada bandido bom Só não cola talarico, nem os que eu vou vacilar Se tá pagando de gato, vai ter que ter sete vidas O patrão mandou papo, tacou na voz do mãozinha Nós é da hora, maneiro, maravilha, mó legal Mas se ficar de bobeira, vai se ver congeneral Eu não sei lá no fim do make, mas semright Eu amo ... Eu amo ... Boop, boop, boop.